Amiga, você viu? Amiga, ficou perfeito! Eu amei! Ah, eu tô muito orgulhosa de você, tá bem? Tessa me ajudou a filmar um comercial pra uma campanha beneficente. Amiga, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero de coração que muitas pessoas comprem. Ai, amiga, eu que agradeço. Ó, eu vou postar aqui e aproveita pra compartilhar também, tá? Ai, amiga, perfeito! Tchau! Tchau! Tessa, como é que tá a recepção? Tá boa? Sim, você sabe que esse vídeo já virou meme, né? Nossa, o celular tá tocando aí, hein? O que que foi? Tessa? É minha mãe. Minha mãe tá te ligando? Do nada, meu celular tocou e era ninguém mais, ninguém menos que a minha mãe. A minha maior rival. De novo, pra surpresa de vocês, eu fui cancelada, só mais uma vez. E agora me mudei pra morar com minha irmã, que provavelmente me quer morta. Mesmo que ela seja minha irmã. E se você pensou que isso para por aí, em algum momento a mãe que a gente odeia vem morar aqui. Drama, gritaria e confusão, se eu fosse você eu não perdia, não. Minha mãe tá te ligando? Sim, é, ela é. E você vai atender? O que que você acha que ela quer? A gente não fala com a minha mãe há muito tempo, eu não faço ideia do que que ela quer. É pra atender. Alô? Dagny, é a sua mãe. Ah, oi. Tá podendo falar agora? Não, tô podendo falar. Eu acabei de ver o vídeo que você postou pra campanha da Kim e... Eu achei incrível. Eu tô extremamente orgulhosa de você, ficou muito divertido. Ah, obrigada, mãe. Do nada ela me elogiou. Bom, eu não tenho problemas com elogios, mas vindo dela, aí tem coisa. Eu gostei que a Tessa te ajudou com tudo, eu tô muito feliz. As pessoas estão me ligando e falando muito, muito bem de vocês, assim. E eu sei que a gente não se fala mais, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu preciso muito ver vocês. Nem que eu precisei implorar, me humilhar, eu não aguento mais ficar um dia sequer longe de vocês. Eu fiquei totalmente perplexa. Aquilo tava surreal demais já. Quem diria que minha mãe, depois de tudo que ela fez, depois de tudo que aconteceu, ia pedir pra ver a gente? Eu também fui pega de surpresa e conhecendo bem minha mãe, a ponto dela ligar pra gente, pra dizer essas coisas. Por mais que ela seja ridícula, eu achei genuíno. Eu preciso muito ver vocês. Tá bom, a gente pode se ver e conversar. Quando que você pode? Eu já passei amanhã. Eu saio daqui cedo e vou. Tá, tá bom. Mas você podia avisar pra sua irmã antes, eu não queria ir sem ela saber... Eu tô ouvindo, pode vir. Eu tô ouvindo, pode vir. Ótimo, então nos vemos amanhã. Beijos. Tessa, o que foi isso? Eu pensei que ia ficar, tipo, uns 10 anos sem ver minha mãe. Eu nem me preparei pra essa ocasião. Eu fiquei de coração apertada. Você sabe que ela é muito mais orgulhosa que a gente, né? E assim, pra ela ter ligado, ela ter passado por cima de tudo, tipo assim, orgulho, ego... Eu não sei se eu tô preparada. De verdade. Você, preparada. Se ela chegar aqui amanhã e mandar você comer ração, você come. Para! Mas acho que chega o momento da gente, tipo, sei lá, resolver tudo. Pôr de pingos não exis. Acho que demora tempo demais. Você sente falta dela? Sim, então. Complicado, assim. Eu raramente sinto falta de alguém, mas eu não vou mentir que eu senti um pouquinho, sim. Eu sinto falta da minha mãe. Eu acho que foram os dois aniversários dela sem falar com ela. Três dias das mães sem falar com ela. E por mais que pareça ser, assim, um pouco conveniente fingir que você esqueceu dessas datas, dói um pouco. Ai, eu sinto falta dela também. Sabe o que a gente fazia? A gente fazia um café da mãe, tipo, bem zoado pra ela. Tipo, ver tudo que tem de vencido lá e botar pra ela comer. Não demorou nem um segundo pra gente querer fazer mal pra ela. O que que tem aí? Tem uns queijos aqui. Vê se esse queijo tá vencido. Ah, acho que tá. Tá. É isso que a gente vai usar. Fazer um sanduíche radioativo pra ela. Ai, que horror! Tem medo de acabar comendo isso. Tem esses tomates aqui também. Sabe quem gosta de comer muito tomate? Cachorro Regina. Será que ela vai gostar de ela ver isso aqui? Agora eu tenho minhas dúvidas se a Tessa realmente quer reconciliar com a minha mãe. Regina! 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 Oi, Regina! Isso! Isso! Meu Deus! Eu gostei dessa! Perfeita! Você é péssima! Você é terrível! Meu Deus do céu! Não come não! Isso aqui é pra convidada, filha! Tá bom? Irmã! Essa vai ser a comida mais matizada que ela já comeu! A gente tem que fazer alguma coisa! A gente sabe fazer tapioca! Não! Vamos fazer uma torradinha mesmo recheada! Que ela gosta! É mais fácil também de fazer! Fazer um suquinho pra ela! Mamboinha na piscina! O que você acha? Pega! É sério! Pega lá! Eu posso até perdoar ela, mas só se ela comer! Tessa, você é muito má! Você é muito! Você é péssima! Não dá! Não dá! Mas eu acho que você puxou minha mãe, porque eu não sou assim! Bom, o sanduíche tá quase pronto! Acho que falta um ingrediente muito especial! Seu cabelo! Tira aí! Ai, que nojo! Anda, me dá! Calma aí! Mentira que você vai fazer isso! Ai, eu não acredito! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! De casa! Meninas! Ela chegou! A gente tá aqui! Oi! Oi, gente! Ai, meu Deus! Que lindo! Ai, vocês dois estão lindas! Como é que vocês estão? A gente tá bem! Ai, que bom! Você tá com sede? A gente fez um suquinho de caju pra você! Ai, de caju! Eu amo! Que preferido! Foi eu que fiz! Ai, você que fez! Que evolução! Aprendendo a cozinhar! Ah, bom! Eu andei muito tempo pensando... Tá bom! Oi, eu tô aqui numa gravação aqui do Multijol com as minhas filhas, tá bom? Depois eu falo com você! Depois a gente resolve isso, tá? Mas eu adorei! Bom, eu fiquei muito tempo pensando nisso E eu sei que por mais que vocês devam me odiar agora Eu tenho que dizer Que tudo que eu fiz Foi pensando em vocês Por que agora? Eu sinto que minha mãe pode ter procurado a gente Porque ela tá sozinha agora Com todas essas coisas do isolamento Então foi um momento muito oportuno pra ela aparecer Vocês provavelmente devem achar que eu tô procurando vocês agora Porque eu tô sozinha Por conta do isolamento Entre outras coisas Inclusive eu queria tranquilizá-las e dizer Que eu tô me cuidando Eu não vi ninguém Eu tô realmente isolada E eu não quero passar essa impressão pra vocês Eu procurei vocês porque eu realmente senti Que esse era o momento de resolver as coisas Eu tô um pouco nervosa Eu tô um pouco nervosa O que eu queria dizer é que foi muito difícil Passar todo esse tempo sem falar com vocês Não receber uma mensagem no aniversário Vocês não responderem mensagem de aniversário Responder qualquer coisa Não mandar um feliz dia das mães Eu senti muita falta de vocês De verdade Por mais que tenham tido brigas e polêmicas E coisas que eu sei que eu fiz A minha mãe começou a falar e eu senti bastante sinceridade E eu acho que nosso problema se chegou por tempo demais Nesses tempos de pandemia tá tudo muito estranho A gente nunca sabe de nada Eu só não queria que a gente ficasse assim Tão afastado no momento que tá todo mundo Talvez um pouco mais próximo E por mais que a gente tenha uma distância agora Eu faria qualquer coisa Pra ficar mais próxima de vocês Eu acho que eu não tenho palavras Talvez algumas vogais Eu acho que muita gente saiu magoada Depois do que aconteceu Muita gente saiu triste, chateada Outras foram pra reabilitação Eu não posso falar agora Tá bom, beijo Outras abriram CNPJ Mas isso não quer dizer nada Eu acho que já passou bastante tempo E seja logo que tiver acontecido Eu não sei se tem muita importância agora Eu acho que a gente tem muito pra conversar Mas eu queria elogiar você Por você ter tornado isso uma ocasião Eu acho que ficar sem se falar esse tempo todo Eu não ia resolver nada Então eu acho que É legal esse momento aqui agora Eu espero que isso tudo motive as pessoas A voltarem a falar com pessoas que elas não falem mais Porque por mais que eu não tenha falado também Eu acho que tem tanta coisa pior acontecendo agora Que a gente vê que esses problemas são bem pequenos Vocês me perdoam? A gente perdoa você Não, eu perdoo Tá perdoada? Gente, eu amo esse pão É muito bom Vocês sabem que eu gosto desse, né? Gente, é... Hum... É docinho, é muito bom Come esse sanduíche aí A gente que fez Tá? Tá gostoso, hein? O que tem aqui? Deixa eu provar É do jeito que você gosta com tomate Tá bom, né? Tá aprendendo a cozinhar? Deixa eu cair um cabelinho Tá muito gostoso A gente fez com todo carinho especial Porque a gente sabia que você gostava Tá bom, né? Tá muito, muito bom Muito bom Olha, tá ótimo Família unida Bebe mais suco Pode beber Não é água da piscina não, né?